Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma vitamina saudável com abacate. Então nós vamos pegar metade de um abacate. Adicionar o leite de coco, eu acho bem interessante o leite de coco, gosto muito dos derivados de coco. Aprendi a gostar dos derivados de coco, principalmente o óleo de coco com o Dr. Larry Ribeiro, numa das aulas que eu tive com ele. A grande vantagem do leite de coco é que não tem caseína e nós não fomos feitos para digerir a caseína do leite da vaca. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para que vocês possam ver mais benefícios do leite de coco e também os malefícios do leite de vaca. Agora adiciona um pouquinho de mel, um fiozinho de mel. Se quiser pode adicionar também um adoçante, estévia, né? Aqui está então a vitamina saudável e saborosa. Não contém leite de vaca, isso é a grande vantagem. Compartilhe no grupo da família para que as pessoas vejam que existe alternativa saudável e saborosa também. Para trocar aquele café da manhã tradicional com pão, leite de vaca, torradinha, bolacha, água e sal. Então tem alimentos muito mais saudáveis e que também são saborosos. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, o sininho. E nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!